Pedrinho, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Andresa. Andresa. Isso. Qual cidade, Sra. Andresa? Santo Andresa. Qual o número do telefone? 4971 55 24 Tudo bem, só um momento, por gentileza. Tá bom. Só um momento. Tá. O bicho sujeira, morde com a pinta? Não. Só mais um momento. Tá bom. Como quer seu nome, por favor? Oi? Qual a informação, Sra. Gostaria de obter, Sra. Andresa? Entendi. Qual a informação, Sra. Gostaria de obter? Qual que é seu nome? Pedro. Pedro do quê? Pedro. Pedro do quê? Não, só Pedro, só, Sra. Eu preciso do sobrenome. Não, gente, não tá de... Então, no caso, é autorizado eu passo o sobrenome. Não, o Sra. E me passou, assim, se acalhando, todo mundo passou o sobrenome. Legal, mas eu não vou passar. Qual a informação, Sra. Gostaria de obter? Tá, mas eu preciso do seu nome, porque se você me der alguma informação errada, tem que falar quem recorrer. Ah, não, não vou passar. Se a senhora quiser a informação, eu passo, eu tô aqui trabalhando. Vou passar a informação que a senhora precisar. Qual o nome do senhor? Pedro Correia. Tá, o rapaz que atendeu antes, o Caio, ele já te passou as informações? Não, não, infelizmente não. Tá, esse setor é o setor que reabilita a linha? Exatamente. Tá, então, o que que acontece? Eu paguei a minha conta no dia 1º do 11, minha conta que vem sendo dia 15, e aí o que que aconteceu? Hoje, não sei que horas, depois das 2 horas da tarde, provavelmente, minha linha foi cancelada. Só que assim, o pagamento foi efetuado, eu tenho parcelamento na linha, tá? Já vou estar dizendo que ele falou a mesma coisa, e aí o que que aconteceu? Na, na, na minha, na carta que a televisão me mandou, me mandou propondo o acordo, não falou que ia trocar o meu plano, que eram de 400 minutos, 64 reais, e nem me informaram que até 30 dias depois do vencimento da conta, minha linha seria cancelada. Eu tô com a minha carta aqui. Não tem nenhuma informação referência a isso. E a primeira atendente que eu falei, a segunda, desculpa, a Cíntia, ela me passou a seguinte informação, de que não conta essa conta em aberto no sistema. A única que conta tem é do dia 15 e do 10. Aí eu quero saber por que foi bloqueado, eu debati com ele uns 5 minutos, aí ele falou que ia passar pra inscrição, pra eu ver se alguém ia reabilitar a minha linha. Eu quero saber por que, porque a conta tá paga, ninguém me informou. Por qual o motivo que a minha foi cancelada? Ah, só um momento. Tá. Qual era o vencimento da conta? A data de vencimento dessa que eu paguei no dia 1º do 9, foi a do dia 15 do 9. 1º do 11 eu paguei. A data de vencimento era 15 do 9, e a senhora pagou 1º do 11. Isso. Devido a esse atraso que a linha foi cancelada. Tá, ele me falou a mesma coisa, só que na minha carta de parcelamento não fala nada que após 30 dias seria cancelado. Não, porra senhora, a senhora já atrasa conta pra caralho, o telefone já dá o porra do parcelamento. A senhora atrasa? Dá pra você abaixar o som de voz que você tá falando comigo, que você tá me incomodando? A senhora o quê? A senhora o quê? Isso aqui é assim, eu vou, se você continuar falando nesse tom, porque tá aqui a ligação tá sendo gravada. Ah, bela bosta. Se você continuar falando esse tipo de palavrão na minha orelha, você não tá falando pra mim, sua mãe, nem com a sua irmã. Então, você faz o seguinte, amanhã eu vou pegar, eu vou ligar na telefônica e eu vou falar o dia e o horário que você tá me atendendo, já que você passou o nome errado pra mim, que provavelmente não é seu, e eles vão puxar a gravação pra ver tudo o que você tá falando. Bom, no seu cu, tô postando informação pra senhora, a senhora não quer aceitar? Não, eu não quero aceitar uma vírgula, você começou a me atender agora, você falou, tá, você resolveu o meu problema? O problema, senhora, a linha foi cancelada e acabou. Então, por que que você tá xingando? Por que sim, porque a senhora entra aqui e pede uma nota completa. Não, eu não quero saber, mas é o seguinte, se você não tem a mínima vontade de trabalhar não, é só, a senhora abaixa o tom de voz comigo. Não, abaixa o tom, tá? Cala a boca, cala a boca, baixa a bola. Ô, seu viado do caralho. Ô, seu vagabundo, eu tô falando, eu tô falando bagulho certo, puta que pariu. Mano, eu tô passando informação pra você. Desliga o telefone. Não vou desligar o telefone. Não vou desligar o telefone. Desliga até amanhã. Não vou desligar o telefone. Eu tenho a gravação, todo mundo tem a gravação. Amanhã o seu supervisor vai ouvir tudo isso. Palma sua bundinha branquela. Meu telefone tá no vivo a voz, meu marido tá escutando. Ah, seu marido deve ser um viado também. E ele é advogado. Ah, não se deu antes que seu marido pode ser o tapa. Então você rala a sua boca, seu viado do cacete. Viado é seu marido, corno. Olha o que que ele tá falando. Ele tá falando muito de palavrão. Que eu sou uma vagabunda, que eu sou isso e aquilo, ó. Ele tá sentindo na telefônica, hein. E a migração tá sendo gravada. Chama o diabo do seu marido aí pra gente falar com ele, esse porno. Porra. Olha o que que esse vagabundo sem vergonha tá falando. O que que ele tá te falando aí? Fala agora, que engraçado. Chama, chama. Alô? Alô? Tá ouvindo? Oi? Alô? Fala. Então, senhora, pode ser a informação já pra senhora. Não, senhora, não. Repete tudo o que você falou agora. Não, senhora. Que a ligação tá sendo gravada. Não, senhora. Se a ligação tá sendo gravada, depois a senhora volta e ouve se a senhora gostou tanto. Manda ele falar. O que que ele falou? É esse daí o nível dos atendentes da telefônica? Não, não. É até pior, senhora. Dependendo do horário que a senhora liga até pior. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá bom? Ó, faz o seguinte. Eu vou ficar na linha até você desligar, tá? Ah, senhora. Eu não vou desligar, não. E a ligação na minha parte tá sendo gravada, é da telefônica também. Tá? Amanhã mesmo vai ser reclamado a respeito de você. Tá, tudo bem. E aí? Alô? Se não, alguém não? Sua senhora. Calma, já que a senhora não vai desligar... Alô? 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 Ah, nunca sei. Calma, já que a senhora não vai desligar, a gente pode ficar trocando uma ideia. Então vai, continua. Maloqueiro dos mitérios. Ah, então. Quanto a senhora tem? Quero pra conversar agora? Sim, a senhora gostou de fazer um meia-nove, senhora. Pode ficar só tudo disponível? A senhora gosta de fazer um sexo anal? Ah, não pode. Alô? A senhora Andresa, ó. Pode falar. Fala que tá tudo preso. Tá ok, então. É bom, a senhora grava e depois bate uma ciririca. Você nunca viu mulher não na sua vida? Ah, então. Senhora, alô? É Pedro do que o seu nome? Pedro Correia? Pedro Correia, senhora. Que nome do sapato dele? É, Andresa é nome bem de putinha, hein? Daquelas que mete muito passo. Nossa, deve ser muito gostoso transar com a senhora. Tá ouvindo? Fala o nome do seu supervisor agora. A senhora faz o meia-nove, senhora. Nome do supervisor. Alô? Ela já é o nome do meu supervisor. Por quê? A senhora gosta de transar com dois? Fala o nome do seu supervisor. Não, senhora, não vou falar. Agora? Não vou falar. Então eu vou desligar e vou ligar aí agora de volta e vou mandar pegar essa ligação agora, tá? Tá ok, senhora. Ah, não, faz o seguinte. Em vez de desligar, você passa pra alguém que eu vou fazer uma reclamação agora de você. Não, senhora, não vou passar pra ninguém, não. Anda logo. Tá legal. Tá legal. Tá legal falar com a senhora. Tá legal. Calma, putinha. Tá legal falar com a senhora. Tá, tá engraçado. Não adianta ficar apertando, senhora. Não adianta ficar apertando os botões aí. Só eu não vou liberar a liberação. Não adianta ficar apertando, senhora. Muito boiach... Tendo français é assim这是 a Brian Morro. Não adianta ficar description. Não adianta ficar apertando foi apertado. Não adianta ficar mais apertando, senhora. Ilha que考ia, vai fazerOOM. Não adianta ficar apertando, senhora, mais có boards trading. Não adianta ficar apertando.